Foram as pistas aqui em Toledo, nesse treino fechado, eu não podia deixar de conversar com um grande parceiro. Já esteve no estúdio há um ano e meio atrás. E depois de um ano e meio de Turbo Traseira A, sendo o segundo mais rápido do Brasil em 402 metros, Gabriel Camargo vai contar um pouquinho aí de como está essa trajetória aí, né, cara? Uma trajetória aí que começou muito bem. Obrigado, né, Gabriel? Opa, graças a Deus conseguimos aí um resultado rápido, né? E um ano e meio, eu acho que foi uma evolução rápida demais pra... 7.2 tu virou, né? 7.251. Caraca, moleque. Então, mano, vocês imaginam aí, ó. Depois do metal, é você, né? Eu acho que foi por um pelinho, hein? Que não pegou o metal? É, por um pelinho que faltou ali, que ao invés de apertar um outro botão, aperteu do 2-step e cortou o motor na de 7.251, o motor cortado. Bom, vamos indo até o carro dele pra gente ver se é que é o carro. E ele vai contar um pouquinho dos novos projetos que vem agora, né, Gabriel? Vamos lá. O carro do Gabriel Camargo. Tu vida agora você colocar a mão ali no escapamento. Mas nem tu me pagando milhões eu não coloco. Gabriel, seguinte. A tua configuração é um pouquinho diferente do carro do teu pai, né? O teu pai usa nitro, tem Preciso, você usa Garret, né? O cara, no modo grosso, é o mesmo carro. O que é? Tem um pelinho, detalhe, uma forma diferenciada. Mas é muita pouca coisa, sabe? Praticamente ele, o do meu pai, o meu e o Metal são quase o mesmo carro. E o carro do Gabriel Camargo, galera? Tá entrando, difícil de entrar o carro, né? Tá apertado. É apertado. Ó, o que é essa alavanca aqui, Gabriel? Explica pra galera aí. Isso daqui seria, como eu posso explicar, um freio de mão. É, seria como se fosse um auxiliar do freio aqui mesmo. Vem pra largar, faz o burnout. Faz o burnout, volta. Aí você tem que ativar essa alavanquinha aqui que vai fazer o hidráulico da embreagem. Sim. Pra você poder tirar o pé mais rápido e não sair distracionando. Vamos lá. Pra galera entender aí, ó. É Gil Trovo largando agora, de quanto? 5 ou 6 com o carro de rua. De rua, é verdade, animal. De rua que vai virar TT. Vai virar TT. Vai, ó, em primeira mão aí, né? Vai virar TT. Então lá, continuando aí. Vamos largar. Gata primeira. Pé na embreagem. Aí puxa a alavanca. Botãozinho. Carrega o carro. Aí acha o ponto lá da embreagem. Você vai soltando, segurando aqui pro carro ir andando e alinhando. Dedo no botão e na largada é... Tira tudo. Controla os 4 membros ao mesmo tempo. Caraca. Já pega o pé esquerdo, direito, tem que manter o dedo e a mão aqui que já... Solta tudo. Aí depois, só... Aí é só a mão e o pé. Só a mão direita e o pé direito. Mas no começo, os 4 membros tem que ir um, cada um com uma função. Cada um com uma função. É mais ou menos que ele tocar a bateria. É. Cada membro. Bateria, piano. Então, você fez uma assinatura diferente, um layout diferente. Você está entrando numa maneira diferente da arrancada. Qual é o objetivo do Gabriel agora? Cara, o objetivo é... A arrancada hoje, ela não é muito mostrada como a gente acha que deveria, certo? Não tem uma mídia forte em cima da arrancada. Tem, mas são poucas as pessoas que fazem isso. A gente vê poucos exemplos de quem mostra a arrancada como é. Então, eu acho que tudo tem um começo, né? Eu estou começando. É, eu vi que você mudou a tua assinatura, né? Mudou a tua assinatura. Até você mesmo fazendo os vídeos explicativos, né, cara? Foi muito legal isso. Acho que teve uma interação do público, né? Porque até eu me surpreendi com a dúvida das pessoas. Porque coisa que quem está no meio aqui é coisa que... É uma coisa normal. É normal e pra gente não faz diferença. Mas só que o público, às vezes, não sabe o porquê daquilo. E eu achei que é muito legal explicar isso daí. Porque eu me surpreendi com a dúvida das pessoas, assim. Qual foi a matéria, o assunto que mais viu, assim, que teve realmente atenção na galera? Claro, sobre o pessoal deixar o carro no trilho na hora do burnout, foi uma surpresa. Porque todo mundo acha que o pessoal empurra, enquanto na verdade só segura pro carro não rabiar e perder o trilho. Foi uma surpresa isso daí. E a gente começando agora, acredito que vamos colher bons frutos lá na frente. Foi de boa. Galera, acompanha aí na página arroba Gabriel Camargo, né, do Instagram. Underline 102. Underline 102 aí, ó. E é a história um pouquinho desse cara aí que um ano e meio vem brilhando aí na arrancada. Valeu, Gabriel. Obrigado aí. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.